Vou botar no internet, vai ver. Bota no YouTube. Apoia! Apoia no bumbuской, paila. Veja você que eu volto com a tua fia, que ainda que ainda tem que piorar pra voltar bom, que também tem que cuidar de umRIA. Para ouvir que você não tem que cuidar de umRIA. Não tem nada de gr nonsense, não tem que cuidar de umRIA. Na bizarra, na bizarra, na bizarra, tem que cuidar de umRIA. Obrigado.